Oi pessoal, expectativa hoje para a votação da PEC da Reforma da Previdência no Plenário do Senado. Mas antes a proposta vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Caixa anuncia como é que vai funcionar o saque aniversário, que é a nova modalidade de saque do FGTS. Fica ligado aqui com a gente para saber sobre o cronograma e também os canais de atendimento ao trabalhador. E lá no Pará a gente vai conhecer o aplicativo Cadê a Berlinda, que monitora em tempo real as 12 romarias oficiais do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma das maiores festas religiosas do Brasil e movimenta a capital paraense, Belém, durante todo o mês de outubro. Outras informações aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.